Bom dia meninas, eu expliquei como bordar a borboleta com asa solta, só que eu expliquei ela com uma florzinha e com folhinha, né? E uma amiga minha disse que não entendeu, que ela queria saber sozinha. Então, eu separei o risco e montei só assim, tá vendo? Só a bolsa. O risco, eu vou mostrar o risco pra vocês na tela, peraí. O risco é esse daqui, ó. Ó, o risco é esse daqui, tá vendo? Ele borda primeiro. Ela é pequenininha, eu ampliei pra vocês verem. Ela vai bordar primeiro. Ó, é pequenininha. Ela vai bordar primeiro o corpo, depois ela borda uma risquinha, que você vai saber onde você vai encaixar a borboleta em cima. E depois o corpo, tá vendo? Eu montei assim pra vocês entenderem melhor. Tá? Eu bordo... Peraí, deixa eu mostrar. Quando eu bordo, eu bordo num tecido de qualquer cor. Bordei hoje, ó, tá vendo? Coloco no bastidor. Só que eu coloco assim. Eu coloco o mesmo tecido de um lado e do outro, tá vendo? Eu ponho ele de avesso, pra não ficar a borboleta sem fundo aparecendo. Ó, tá vendo? Vai ficar bonitinho o avesso dela, ó. Depois recorta. Não é variante bagunça. Depois recorta e passa a termolina. Primeiro você... Põe no bastidor, borda só a primeira parte, que é o corpinho. Então você borda vários, ó. Aqui eu já recortei, mas eu bordei vários no mesmo tecido. Então eu sempre uso. Depois eu pego o termolina, o pincel, que é isso aqui, ó, termolina, leitosa. Com o pincel, passa na borboletinha, nas ozinhas dela, deixa secar, tá? Aí recorta pra usar. Você pode montar também, olha, eu bordo elas em fita de cetim também, que fica bonita. Frente e verso, como eu falei, tá vendo? Pra não ficar mal o acabamento. Então fita de cetim eu bordo. Do primeiro risco lá, ela já sai assim, tá vendo? Sai duas. Então eu deixo o grupinho. Essa aqui eu bordei... Acho que é o Organdi, esse tecido. É um tecido bem transparente, bem fininho. Não sou muito saber o nome de tecido, mas é aqueles... O pessoal usa pra fazer cortina, sabe? Aquele grosso. Mas ele é transparente, ele fica uma gracinha. Fica bem delicada a borboleta, tá? Eu bordei com ele duas vezes, duplo. Porque é uma vez também, como eu te falei, pra não dar problema. Tá? Vamos lá. Então ela já bordou. Na máquina, você vai ver que ela vai ter a opção assim, ó. Primeiro ela vai bordar o corpo, que eu já bordei todas as borboletas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pular etapas, ó. Eu vou... Pronto. Eu já vou pra parte dois. Ai. Tá? Eu vou pra parte dois, que seria... O risquinho só que eu montei no Icon, pra vocês entenderem, e depois montar o corpo. Tá? Eu já bordei uma na máquina. Então, eu vou dar ok aqui. E aí, ele vai fazer uma marca pra mim. Ele faz e para, tá vendo? Eu só fiz isso aqui pra facilitar pra minha amiga. Pronto. Agora eu sei que eu vou colocar a borboletinha nessa marca, tá vendo? Aqui, ó. Na risca. Peraí. Aqui eu tô olhando pela câmera. Ergue o colocador, que é essa pecinha aqui. Encaixa ela certinho na risca. Que aí não tem problema. Se você tiver dificuldade pra segurar, que nem eu tô segurando, você pode montar asinhas com uma pedacinho de fita crepe. Peraí. Faz isso com uma mão só. Aprende essas asinhas lá, mas não é necessidade, não. Mas, como toda ajuda é possível, né? Como toda dica é possível. Se dificultar lá, você prende a bichinha aqui num cantinho aqui, tá vendo? Cadê o comecinho? Ali é o risco. Opa, vocês não estão enxergando nada, né, meninas? Ali é o risco. Então, eu vou pôr uma braçinha de fita crepe de um lado e do outro. Se assim ajudar, né, às vezes pode ajudar. Alguma pode ajudar. Porque não quer pôr o dedo ali na reta, né? Ó. Essa aqui é mais difícil, essa mão. Ó, tá? Pronto. Será que ajuda sim? Agora vamos dar ok. Abaixar o colocador. E dar ok. Ela vai tá presa nos cantinhos, então ela não vai sair dali fugindo. Você já sabe onde é o meio, né? Olha lá. Ela vai abordar as anteninhas. E depois ela vai abordar o corpinho. Acho que ficou um pouquinho pra fora esse meu corpo aqui, menino. Tá aí, pronto. Deixa eu segurar. Isso. Oi. Aí, ó. Deixa eu sair. Tá? Olha lá. Aí ela vai prender o corpinho. Essa borboletinha solta é boa porque você pode montar... Ah, deixa eu fazer uma menininha, um jardinzinho. Quer colocar uma borboletinha de água solta do lado, dá um charme, né? As maneiras mais gostam. Pra não se atrapalhar. Viu? Ó. Ó. Deixa eu tirar a fitinha daqui. Vou fazer mais uma borboleta, vamos ver se dá pra tempo na máquina. Ó. Volta... Ela voltou pro começo do bastidor, tá? Vamos achar um lugar lá pra gente colocar ela mais pra cá. Vamos colocar ela por cima, ó. Então, ó. Tô me abaixando um pouquinho. Tô abaixando aqui. Ui, eu perdi a outra borboleta, meninas. Ai, eu perdi a outra borboleta. Fugiu. Ela voou. Achei. Achei. Odeiro. Ó. Eu vou pular a primeira parte. Tá? Pulei a primeira parte e vou fazer o risquinho. Ali eu sei que minha borboleta vai encaixar ali, tá vendo? Não precisa. Pode fazer a parte 3 direto, que é o corpinho só. Mas, às vezes, tem na dúvida, né? Encaixa ela certinho, né? Risquinho, meio dela, pra não ficar torto o corpo. E segura. Ou põe a fita crepe, se você achar que você vai ficar mais segura, né? Pra não... Agora a mão na reta, porque... A gente pode ajudar com... Se alguém quiser esse risco dela solta, manda e-mail pra mim tomando, tá? Se alguém quiser esse risco dela solta, manda e-mail pra mim tomando, tá? Meu e-mail é liquita, arroba, uol, ponto com, ponto br. Liquita escreve. L-I-K-I-T-A. Liquita, arroba, uol, ponto com, ponto br. Tá bom? Deixa eu tirar aqui vocês... Peraí. Opa! Ó, o baile. Vamos tirar aqui com a mão esquerda. Pra você ter mais facilidade. Viu, amores? Ó, como ficou. Acho que assim ficou mais fácil de vocês entenderem, né? O vídeo ficou mais longo, mas pelo menos vocês entenderam melhor. Tá bom? Então é isso por hoje. Acho que assim finaliza as borboletinhas. Gente, eu tô apaixonada por essas borboletas. Vou fazer uma cortina pra minha filha disso aqui. Tem que dar coragem. Casa de espeto, né? Casa de ferreira e pedra de pau. Tá? Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, tá? Um grande beijo. Tchau.